Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente é um editor ou vai se tornar um editor. Então aqui lá vai 5 dicas pra você conseguir editar o seu vídeo de uma forma mais rápida e também mais criativa. Essas dicas que eu tô te dando são dicas pessoais que funcionaram muito pra mim ao longo desses últimos anos produzindo vídeo e que vai te economizar um bom tempo aí no seu trabalho, tá bom? Se você não me conhece, eu sou o Lucas PKTA e aqui no canal do Casal Rec a gente compartilha a nossa vida e também os nossos conhecimentos de audiovisual. Sem mais delongas, vamos pra primeira dica. Crie um plano antes de editar. Uma coisa que você pode fazer inicialmente pra poder te ajudar a montar essa estrutura do vídeo na sua mente é perguntar pro seu cliente quem é o público dele, qual que é a faixa etária, qual que é o sexo. Porque você entendendo essas coisas vai fazer com que você consiga entender se você vai fazer um vídeo mais agitado, se vai ser um vídeo mais calmo. Tem muito cliente que ele não sabe, ele não chega com a gente já com a ideia, pronto, olha, eu quero fazer um vídeo mais calminho, eu quero fazer um vídeo mais agitado. Às vezes nem ele sabe como se comunicar com o público dele, tá? Então é muito importante você entender isso também pra você conseguir montar a estrutura de uma forma incrível aí. Eu já me frustrei várias vezes por pegar um vídeo que eu não sabia o que eu ia fazer com ele, jogar na timeline e tentar vários estilos diferentes, um monte de coisa, gastar vários dias procurando músicas, inclusive, procurando inspirações no YouTube, no Vimeo e no Instagram. Em outros lugares, pra tentar criar um vídeo que se eu tivesse uma conversação melhor com quem eu estava fazendo vídeo, com quem era meu cliente, seria muito mais fácil, tá bom? Então criar um plano vai facilitar muito a sua vida. Antes de sentar pra poder editar, é basicamente uma meditação que você vai fazer pro seu próprio vídeo. Você vai sentar e pensar o que você quer com aquele vídeo, tá? Porque aí você consegue lembrar de takes, encaixar uma imagem com a outra, pensar em música, fica muito mais simples essa estrutura na sua mente. Não espere ter a música pra poder começar a editar. Esse é um erro que muita gente comete, e eu também cometi por vários anos da minha vida, que é esperar a música perfeita. Às vezes a gente assiste um vídeo de alguém que a gente se inspira, e aquele vídeo se encaixa perfeitamente com aquela música. E aí a gente procura por aquela música no Spotify, bate Shazam, vê se foi Artlist, se foi Epidemic Sound, onde foi que essa pessoa conseguiu essa música, pra você conseguir fazer o mais próximo possível. Só que esse é um dos maiores erros que eu acho, tá? Você começar a editar, ou ficar esperando pra começar a edição, até você ter a música. Uma coisa que eu comecei a fazer ao longo dos últimos 4 anos da minha vida, foi fazer o que? Pegar os vídeos, tá? E ir selecionando quais partes daquele vídeo eu vou editar, vir jogando na timeline, criando estruturas em que os vídeos se conectem. Pode ser através de uma transição, pode ser através de uma coloração, pode ser através de um movimento, pode ser através de alguma conexão que tem um take com outro. Enfim, eu crio primeiro as conexões na timeline e vou trabalhando em cima desse vídeo e deixo a música pra ser uma das últimas coisas. Sim, uma das últimas coisas. São raras as exceções em que eu começo a editar baseado na música, tá bom? Isso vai te economizar muito tempo. Pode ser um desafio no início pra você que tá começando a produzir vídeo agora, mas quando você entender como que esse fluxo funciona, tá? De você montar a estrutura do vídeo antes mesmo de ter a música, você vai voltar nesse vídeo e vai me agradecer por você conseguir ser muito mais rápido na hora de você editar. Então não espere ter a música perfeita, beleza? Lembra que eu falei da ideia anterior, da primeira dica da estrutura do vídeo? Se você já sabe que você quer um vídeo mais rápido, mais intenso, às vezes com um início muito intenso e depois ele fica mais devagar, ou se você quer um vídeo mais devagar, que depois fica mais intenso, você já sabe que tipo de música que você vai procurar. Dentro do Artlist, por exemplo, lá dentro você consegue ver onde que a música vai ter um pico maior, onde que ela vai ter um pico menor, enfim, você consegue ler lá os waveforms e isso facilita muito a sua vida. Você não precisa de ter a música antes de começar a montar a estrutura, beleza? Me fala aqui se funciona assim pra você ou se você só edita depois que você tem a música. Comenta aqui embaixo. Também comenta quanto tempo que você edita vídeo. Há quanto tempo você já edita vídeo? Só pra eu poder saber. Escolha um software que se encaixa com o seu estilo de edição. Só um ponto que vale a pena ponderar aqui. Quando você é um editor, a primeira coisa que você tem que saber é estrutura. Montar estrutura de vídeo, tá bom? Porque software, você aprende com o tutorial. Você vai lá e vê o review, onde que clica em cada coisa, onde que move, qual ferramenta corta, qual ferramenta faz slow motion, qual ferramenta adiciona texto. Isso é a parte mais simples do mundo. Agora, pensar na estrutura do vídeo, pensar na narrativa, pensar na conexão da música, pensar na conexão das cenas, isso aí não é uma coisa que o software faz. O software só coloca, ele só te dá ferramentas pra você montar o que tá aqui na sua cabeça, tá bom? Cada vez mais os softwares estão ficando mais parecidos uns com os outros. Mas comenta aqui embaixo que software que você usa pra poder editar. E aí também vem a quarta dica, que isso, assim, muda a vida. Eu não entendo quem consegue sobreviver no mundo de edição de vídeo sem utilizar isso, que é o quê? Criar atalhos pra você poder editar. Sem atalhos, eu não sou o que eu sou, cara. O atalho, ele faz com que eu consiga editar muito mais rápido. De início, né, os softwares já vêm com os atalhos de fábrica que já vêm programados ali. Só que muitos deles, o que eu tento fazer? Não tirar a minha mão do mouse enquanto eu estou editando. Tem muito software que eu tenho que tirar a mão do mouse pra conectar, ou às vezes a tecla tá muito distante uma da outra. O que eu faço? Deixo tudo em uma única mão. Eu consigo cortar, fazer slow motion, adicionar texto, consigo acelerar, consigo fazer print screen, consigo fazer tudo com uma única mão, sem tirar a mão do mouse ou sem tirar a mão do trackpad, beleza? Então, cria atalhos. Aqui no nosso canal mesmo também tem um vídeo em que eu falo sobre atalhos. Eu deixo até lá a primeira versão que eu fiz do meu atalho do Final Cut. Quem quiser assistir, pode assistir, tá linkado aqui no card. A nossa quinta dica é aproveite as automações pra você conseguir acelerar o seu processo de edição e também conseguir fazer vídeos mais criativos. Às vezes você não tem muito tempo pra poder produzir um vídeo, mas você queria colocar alguns elementos ali dentro, alguns motion graphics, alguns títulos, às vezes até a introdução da logo do cliente, mas você não sabe como fazer aquilo de uma forma rápida. Porque na sua mente, aquilo leva muito tempo e você não tem tempo pra concluir o projeto. Então, quero apresentar também pra vocês o patrocinador do vídeo de hoje, que é a Motion Array. A Motion Array é uma plataforma onde você consegue baixar vários assets. Na verdade, você consegue baixar tanta coisa lá dentro que é muito surreal. Eu já apresentei eles integrado com a Artlist no vídeo anterior, agora em janeiro, que eu fiz sobre a Artlist. Fiquei muito feliz de fazer aquele vídeo porque eu uso durante muitos anos, durante três anos pra ser mais preciso. E o Motion Array também tá integrado lá dentro. Então, se você tem a Artlist Max Pro lá, você não precisa. Mas se você quer só os assets, se liga só no tanto de coisa que tem dentro desse site. Dentro do site, você consegue baixar template, preset, motion graphics, plugin, consegue baixar música, sound effects, consegue baixar vídeo, foto e os graphics, tá? Também tá disponível Adobe After Effects, Premiere, você consegue baixar pro Adobe Rush, da Vince Resolve e Final Cut. Todos eles você consegue baixar. Tem uma vantagem aqui em relação a quem usa Premiere, né? Que você consegue instalar o Motion Array dentro do Premiere. Então, você nem precisa vir aqui no site. Ele vai estar lá dentro do Premiere. Você pode vir aqui em Tools, Integrações e você baixa ele pra poder instalar lá dentro. Então, você consegue ter integração direta. Então, você não precisa de ficar procurando música fora do Premiere. Você pode baixar lá dentro. Infelizmente, não tem isso pro Final Cut e também não vi aqui pro DaVinci, mas pra quem usa After Effects e Premiere, o seu workflow vai ficar muito mais simples, beleza? Você consegue baixar todos esses assets aqui lá dentro. Só pra vocês terem noção, vou vir aqui em Templates, vou selecionar aqui pro Final Cut, que é o que eu utilizo, né? E aqui ele me dá todos os exemplos. Se eu quiser selecionar, por exemplo, coisas específicas, se vai ser Overlay, Background, Transition, vou clicar aqui em Títulos, tá? E aqui eu posso selecionar se eu quero os populares ou se eu... Vamos pegar os mais populares aqui. Se eu colocar o dedo em cima, né? Se eu colocar aqui o mouse em cima, ele me mostra o que que tem dentro daquele Motion Graph. Se você quiser clicar aqui também pra poder assistir o que que vem dentro de cada pack. Só de você passar o mouse já ajuda muito. O legal é que esse tipo de asset aqui dá um outro nível pro seu vídeo. E você tem aqui disponível tanto pra fazer Stories, quanto pra fazer pro YouTube, quanto pra fazer pra qualquer outra mídia social que você quiser. Eu gosto tanto de ficar vendo esses assets e essas coisas prontas, esses templates prontos, que eu posso ficar o dia inteiro aqui dentro só vendo essas coisas. Enfim, é tanta coisa que eu posso mostrar pra vocês aqui, que se vocês gostam desse tipo de vídeo, conhecendo esse tipo de ferramenta, conhecendo esse tanto de acervo que existe dentro desse site, comenta aqui embaixo que eu posso trazer um outro vídeo, só me aprofundando aqui pra vocês verem o que que tem disponível aqui dentro e o que que realmente é usual pra gente dentro do trabalho, tá bom? Antes de eu terminar esse vídeo aqui, eu queria só mostrar mais uma coisa muito legal que eu acho que é uma cereja muito incrível. A gente pode vir aqui em Tools e vir aqui em Video Collaboration. A gente tem aqui Portfólios, pode construir seu portfólio aqui dentro, fazer a integração com o Premiere, mas a gente vai vir aqui, Video Collaboration. Dentro de Video Collaboration, se você quiser mandar um vídeo pro seu cliente, pra ele poder assistir, sem ser pelo WhatsApp, se você quer mandar de alguma forma profissional, em que ele vai ter que fazer alguma alteração ou algo do tipo, ele já te fornece essa ferramenta e o cara consegue acessar tanto pelo... o cara, ou a pessoa que estiver assistindo, consegue acessar tanto pelo celular, quanto pelo computador, quanto pelo tablet, qualquer coisa. Em tempo real, ela consegue fazer nas modificações e nessas modificações consegue adicionar comentários, você consegue ver na tela o que precisa mudar, facilita muito no seu workflow, tá bom? Isso vai ajudar muito aí no trabalho de vocês. Guys, essas foram as dicas do vídeo de hoje. Eu adoro falar sobre edição, tanto que eu fico a maior parte do meu tempo, do meu trabalho, da minha vida aqui dentro. Eu amo editar, amo criar. Tem esses vídeos que eu faço pro YouTube mesmo, eu também adoro editar esse tipo de vídeo. É super detalhista, super calculista, mas eu adoro, é muito legal. E eu queria que você compartilhasse comigo aqui embaixo que tipo de trabalho que você edita. Você tá começando agora? Conversa aqui, é muito legal quando você também interage. que tipo de trabalho que você faz aí de edição de vídeo, se você tá começando agora, se você já tem um tempo dentro do mercado, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se vocês quiserem conhecer o Motion Air, o link tá aqui embaixo na descrição, beleza? Muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. e vejo vocês no próximo vídeo.